Essa área de capim curumim, uma variedade desenvolvida pela Embrapa a partir do tradicional capim elefante, fica na comunidade de Mato Branco, interior de Chopinzinho, na propriedade de Claudemir Ross. Os extensionistas do IDR Paraná, Guilherme Coirich e Ivan Formiguere, acompanharam o produtor na implantação da pastagem. Claudemir conta que recebeu do IDR as primeiras mudas há pouco mais de três anos. Eu vim avaliando e multiplicando aos pouquinhos. Fui fazendo os canteiros, fui multiplicando. E agora a ideia, agora que eu tenho bastante muda, é esse ano, até final de 2022, é transformar isso aqui em dois hectares dessa capineira. Uma pastagem de crescimento ereto, na forma de tolceiras. Então, pastos com essa característica, normalmente a gente vai ter que trabalhar com piqueteamento, justamente para controlar um pouco mais essa altura de entrada e altura de saída. É importante o produtor observar esses dois pontos. Isso é fundamental no manejo de qualquer pastagem. O BRS Curumi tem uma boa qualidade. Ele chega a dar 18% a 20% de proteína na folha. É uma porcentagem muito grande de folha em relação a como. Isso facilita e agrega na questão de qualidade do BRS Curumi. E é um capim que tem tido uma grande aceitação aqui na região. Com o calor e as chuvas dos últimos dias, o capim cresceu acima da média. A gente vê que o pasto está com aproximadamente um metro de altura. É onde as vacas vão entrar. Então, ele passou um pouco do ponto de entrada. Isso é normal acontecer, principalmente em período de verão, quando a chuva vem, quando o clima acontece. Muitas vezes acontece na prática da propriedade a sobra. Ele se desenvolve bem nas épocas mais quentes e mais chuvosas do ano. Épocas de inverno e frio. Ele vai diminuir o seu crescimento. Mesmo assim, você vai ter alguns soltes, vai dar algum pastejo. Mas é, obviamente, mais espaçado. No verão, 14, 15 dias, em épocas de calor e com boas chuvas, você tem a condição de voltar com os animais no piquete, entrando ele numa altura aí de 70, 80, que é o ideal de pastejo. Para o produtor, o capim curumim vai além das propriedades nutritivas. Apresenta resistências intempéries, como a estiagem do último ano. Aqui já estava implantada, é o que nos socorreu com oferta de massa verde. E a gente aumentou um quadro, teve aquelas chuvas de outubro. E naquela época, de lá para cá, praticamente não choveu até o final do ano. E a gente mesmo assim conseguiu formar essa pastagem e já está indo para o terceiro rodízio. É um alimento que agrada tanto o gado leiteiro quanto o gado de corte. Como qualquer lavoura, como qualquer cultura, ele é exigente em adubação. Solos bem corrigidos, corrigir com a questão de calagem, fazer as adubações, tanto de potássio quanto de fósforo, conforme a recomendação técnica. Claudemir produz leite para fazer queijos. Inclusive, tem recebido premiações e reconhecimento. Seus produtos estão na Rota dos Queijos Paranaenses. Ele é o presidente da APROSUD, a Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná. E a alimentação faz toda a diferença para a qualidade do queijo. A gente procura trabalhar só com pastagem, ração, obviamente, e feno. E isso acaba agregando um sabor diferenciado nos nossos queijos.